O comando da PNTL disponibiliza bens da primeira necessidade para vítimas de desastres naturais e os mais necessitados. Em Armeiras são 25 agregados familiares que beneficiam do apoio da PNTL. Estes foram afetados pelos fenômenos naturais que decorreram em abril. O apoio consiste em arroz, óleo da cozinha, cursões, entre outros. A mesma iniciativa foi realizada no município de Ainaro, destinada a 15 famílias desfavorecidas. As autoridades policiais ofereceram igualmente bens alimentares a 15 agregados familiares com situações difíceis em Likisá. A iniciativa de cariço social conta com a doação do governo da Nova Zelândia. Joana Monteiro, Arte Dali